Olá pessoal, diante de toda a situação que temos vivido, todo cuidado é importante para tentar conter o avanço do coronavírus. Aliás, não se fala em outra coisa. Hoje eu vim passar para vocês algumas dicas de como fortalecer a imunidade e a resistência no atual cenário. Além da higienização constante das mãos e evitar abraços e beijos, é possível fortalecer a imunidade através da alimentação e da hidratação do nosso organismo. Então vamos lá. Hidratação, olha, é fundamental a gente manter a hidratação no nosso corpo ativa. A defesa do nosso organismo contra micro-organismos que entram através do trato gastrointestinal e respiratório é realizada por anticorpo, presentes na nossa saliva. A redução do fluxo salivar pode diminuir a quantidade desses anticorpos, por isso bebe água, gente. Alimentação colorida e variada. A diversidade alimentar promove maior ingestão de vitaminas, minerais, fibras, nutrientes necessários para manter o nosso sistema imunológico bem fortalecido. Olha, comer selênio. Sabia que com duas castanhas do Pará já contém a dose recomendada de selênio que melhora e otimiza a nossa resposta imune? Gente, obviamente a alimentação não evita o contágio com a doença, mas um sistema imunológico fortalecido vai te deixar aí com um armamento para combater este vírus. A fisiofarma, de acordo com a autorização do Conselho Federal de Nutricionistas, está disponibilizando para os nossos clientes, pessoas que queiram fortalecer a sua imunidade e resistência com alimentação, consultas nutricionais online. Basta você nos ligar que nós vamos mandar um link para você. Em um momento como esse, o mais importante é termos a consciência para que possamos passar por esse período de uma forma muito mais saudável.